Eu deixei minhas bolachas aqui! Se nós três fomos trollados, então não foi nenhum de nós três. Aqui leva a mão. Tinha umas bolachas, já estão aqui. Pena que só tinha duas. Mas tá tudo certo, Coringa. Agora é só pegar o doce e pronto! Doce, 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 doce! Ué! Será que eu coloquei na geladeira e não percebi? Eu deixei minhas bolachas aqui! Cadê minhas... Cadê minhas bolachas, hein? Alguém pegou minhas bolachas! Ah, deixa eu só ver isso aqui... Hum... Tá bom, vou editar esse... Terminando de editar esse meu videozinho, né? Pra postar lá no canal. E agora eu vou postar até que fim... Depois de mais de dez horas editando esse vídeo... Pra o meu canal colocar aqui... Pode tá! Agora é só esperar um pouquinho... Por enquanto eu vou pegar um copo de água ali pra... Ah... O que eu peguei? Um copo de água... Hum... Gelatinha! Como assim? Seu vídeo foi excluído! Até a edição foi excluída! Eu perdi! Não! Não! Você tá com cara de algum vilão! Quem foi que fez isso aqui? Não! Eu até que gostei da música que eu fiz... Da família Adams! Bom... Eu acho que eu vou ensaiar um pouquinho... Porque... Eu vou querer gravar ela! Eu acho que vai ficar legal! Quem sabe não chega na bundinha, né? Nela costa! Muito legal! Que perfeito! Vamos lá! O que era mesmo? Assim, assim, era... Na escuridão... Aquece o meu... Eu acabei de ligar isso aí! Não, peraí! Calma! Calma! Ai, nossa! Eu não acredito que isso aqui tá com defeito! A escuridão... Mas calma aí! Se aqui o botão tá pra desligar e eu acabei de ligar... Então é alguém que tá vindo aqui e tá desligando! Ai, eu não acredito que vocês vão torrar a minha paciência! Eu vou descobrir quem fez isso! Ai, cadê o pessoal dessa casa? Com certeza foi alguém! E pegou minha bolacha! Foi você? Ah, não me estresse, Curigolda! Hoje eu tô estressado de verdade, hein? Ah, pois se você tá estressado, eu estou mais ainda! Porque quando mexe com a minha comida... Comida! Mexe comigo! Ninguém tá mais estressado do que eu! Quem estava ensaiando a minha nova música e ficaram desligando o som! Eu passei 10 horas editando vídeo! 10 horas! E sabe o que é 10 horas? Vocês sabem o que... O que é perder as suas duas bolachas? Só tinham duas bolachas! Na verdade, quatro! Tá brincadeira comigo, hein? Duas bolachas creme e crato! Olha só! O que vocês sabem? Enfim! Tempo de artista é precioso, tá? Tempo é dinheiro! E fizeram eu perder tempo! Ah, calma! Respira! Vamos respirar! Se nós três fomos trollados... Então não foi nenhum de nós três! É! Sim! Pois é! Então quem foi? A rapina de novo! Será? Só pode ter sido! Ela tá animadinha agora e tá querendo fazer coisas de rapina! É! E ela pode querer se vingar do que a gente fez com ela! Mas pode ter sido também o Whitney, ou a Batgirl, ou a Pedro! Eu não sei quem foi, mas quem fez isso agora me deve um pacote de bolachas creme e crack! Enfim! Bora! Bora! Vai! Parou, parou, parou! Uhum! Parou, parou, parou! Vai morrer! Que parou? O quê? As minhas bolachas? E quem quer saber de bolachas? Vocês que pegaram as minhas bolachas creme e crack! E aí pra essas bolachas? Só um detalhezinho! Essas bolachas foi eu que comprei, viu Puri? Por isso que eu sei que bolacha é! E por que toda essa acusação? Por causa de bolachas? Porque minhas bolachas sumiram! E? Eu não tô nem aí pra essas bolachas! Bom, eu estava saindo a minha nova música e ficaram desligando o sonho, eu tenho certeza que foi você! E? Ah, eu tenho tempo pra tá desligando o sonho pra você e você é uma desculpada! O pior de tudo, excluíram o meu vídeo do meu canal! 10 horas editando o vídeo! 10 horas! Fora o trabalho! Ai, que menino! Nossa! Essa foi pesada! Eu não fiz nada disso aí que vocês estavam falando! Mas eu também não! Olha, eu tava pensando aqui, sabe de outra coisa? No vídeo que eu ia postar tinha vocês três, então eu acho que vocês não iriam excluir o vídeo que tem vocês! Não, claro que eu não iria excluir! Eu não iria fazer isso! Mas as minhas bolachas vocês pegariam porque vocês gostam! Você desligaria? Não! Você desligaria? Desligaria? Nada! Eu tava catapando minha máquina! Eu tenho um plano, pessoal, tá bom? Se todo mundo tá dizendo aqui que não foi a gente, a gente pode fazer uma armadilha pra descobrir se foi alguém! Se ninguém for, foi alguém de vocês! É! Eu acho que eu topo isso! Homem! Homem! Tá, então vamos fazer uma armadilha! Eu tô fazendo a minha bolacha, é o que importa! Eu não entendi nada, mas... Ai, não! Eu? Ninguém mais suja na bolacha, não! Era bolacha creme crack com doce de goiabada, poxa! Gente, tá bom! Olha! Eu tenho um plano! Eu trouxe as minhas maquiagens pra colocar em jogo! Mas tá bom! Qual é o sacrifício? Como assim? Explica isso aí! Então, deixa eu explicar! Como eu ainda não fui trollada, né? Eu pensei em colocar lá as minhas maquiagens e sair a gente ficar espionando pra ver quem que vai... Sei lá! É! Tá bom! Mas a gente vai ficar de olho, né? Pra não ser você espionando! É, claro! Né, Pinho? E outra coisa? Você acha mesmo que alguém vai se interessa a botar maquiagem? Por essa maquiagem aí? Tem uma creme! As minhas maquiagens são uma coisa muito importante pra mim! Essa é da boa? Essa é da boa? Claro! Então tá! Eu acho que vale tentar, né? Alguém vai fazer alguma coisa, eu tenho certeza! Vai! Ai, ai, ai! Hora de retocar a minha maquiagem! Ai, eu esqueci do espelho! Já é fruto! Olha, olha! Ela colocou lá! Gente, gente! Olha a pina! Ai, voltei! Vamos ver! Agora vamos ficar de olho, né? Vai aqui! Chega o quê? Minhas maquiagens! Gente, tem alguma coisa se mexendo ali! Aquilo é uma mão! Como assim é uma mão? Olha! Pegou minhas maquiagens! Uma mão sem corpo! Como é que é uma mão sem corpo? Como é que é uma mão sem corpo? Eu já sei quem é! Quem é, amiga? É o Mãozinha! 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 É verdade! Ah, é verdade! Vou por você! Não conheço isso! Por que eu conheço? Eu também! Quer dizer, a Mãozinha não conheço outros homens! Conhece nada! Calma! 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 Lady Jockey! E agora? O que a gente faz, já que você conhece a Mãozinha? Eu vou ver o que é que ele quer! Tá bom! Vai logo! Boa sorte! Minhas maquiagens! Minhas maquiagens! Minhas bolachas! Tá legal, Mãozinha! Eu já sei que você está aqui! Ela tá ali conversando com ele! É cama dele! Pegou uma! Que bonita, né? Pegou minhas maquiagens! Desembucha! O que é que você veio fazer? Hum? O quê? A Vandinha não tá gostando nadinha da Rapina imitando ela! Nossa! Se a Rapina não parar, ela vai vir aqui na casa e fazer alguma maldade comigo e com os meus amigos? Tudo culpa da Rapina! Ai! Tá certo! Olha! Diz pra Vandinha que ela pode deixar de preocupação que aqui ninguém vai já imitar ela! Tá certo? Ela é a única! Ela tá certíssima! Você vai embora agora? Então tá! Tchau, Mãozinha! Um beijo pra Vandinha! Ai! E galera, ela tá voltando aí! Eu vi ela conversando com a Mãozinha! Olha só! Ai, calma! Cadê as bolachas? Oi! Enfim! Lady Joker! A Mãozinha já foi embora, tá bom? E ele disse que... Rapina, é pra você parar de se vestir de Vandinha! Não! Ele só veio pra cá porque a Vandinha ficou muito irritada! Uma dúvida! Porque você quis se dar uma de Vandinha a Adam e a Vandinha a Adam não! Não, não, não! Quer saber? Eu tenho certeza que ela ficou com raiva de mim porque eu sou muito mais bonita de Vandinha! Claro que é! É porque você não tem personalidade própria! Que nem o Vini! O Vini criou o Vandinho! É! É! Eu não tô nem aí! Eu continuo sendo muito mais bonita do que a Vandinha! O Vini é original criou o Vandinho! É! O nome que ninguém conhecia, né? Eu não tô minha! Ai, ai! Tá, tá, tá! O Mãozinha disse que se você não parasse com isso, ela mesma ia vir aqui! Eu não sei se você sabe, mas ela faz coisas ruins! Calma! Só uma dúvida! Como é que você fala? Mão... É, Mãozinha! O que é isso que você fala? Ah! Então... É... Se ela quiser fazer alguma coisa, que ela faça com a Rapina! Não é com a gente, não! Então é isso aí! Eu vou passar pros inscritos! O que vocês acham que devemos fazer? Rapina! Eu acho que você tem que parar de ser Vandinha mesmo! Senão ela vai vir, vai dar ruim pra gente! É, vai virar a mão! Não, tá bom sim! Inscritos, comenta aí, deixa o like, comenta o que vocês acham que deve fazer pra escapar da Vandinha verdadeira e da Mãozinha, tá certo? A única... A única coisa que me faz mudar de look de novo seria as minhas maquiagens! E ele não me devolveu! Hum! Então é isso aí, galera! Se inscreve no canal, deixa o like, valeu! E não ganhou suas bolachas! Tchau! Você vai jogar mais!